Oi gente, saudade de vocês, imenso, obrigado aí pelos comentários, cada dia eu vejo uns comentários bacanas, eu fico muito feliz. Hoje, a minha querida esposa pediu um peixinho guzido, aí como eu tenho esses peixinhos aqui, já dei uma limpadinha, agora vou fazer imposta para que fique bem gostoso. Se você gostou, deixa like, corta o sininho, isso aí jovem, se gostou do vídeo do meu pai, se você gostou. Obrigado jovem, então vou fazer esse postinha, comprei um tomate de cereja, eu vou usar o tomate de cereja aqui, pretinho, ó, tomatinho de cereja, olha filho, o morango seu, ó, moranguinho. O moranguinho, pegou o morango seu filho, era o único também, por isso que tá assim, meu, não tá tão maduro. Não tá tão maduro, a cebola tá aqui, essa tomate aqui pode guardar, pretinho, eu vou usar o tomate de cereja, tá bom? Tá bom que eu mostro mais pra vocês, deixa eu cortar aqui. Meus amigos, aqui eu já limpei o peixe, fiz ele tudo em postinha assim, ó, bonitinho, tá vendo, ó? Postinha bonita, limpinha. Limpe o limãozinho. Passar um limãozinho assim, ó. Do jeito que o papai gosta. Pra cozinhar eu ponho limão, pra cozinhar. É, porque... Agora pra fritar eu não ponho limão não. Não ponho. Porque o limão, ele já cozinha o peixe. É. Então não é bom você colocar limão antes de fritar. Agora cozinhando, cozido, já pode. Cozidinho assim, um limãozinho assim, ó. O limãozinho já cozinha até rápido. Daqui 15 minutinhos, cozinha no fogo. Pode servir, um negócio de molho. Sai pai, tira a mão. Não gosto muito da mão aqui não. Dá licença. Deixa pro pai colocar. Entendeu, gente? Ó, gente. Vai lá comer ali teu morango, ó. Come teu morango. Contiu tudinho não vai comer. Vai lá. De a pouco mostra mais, gente, pra nós. Vai ficar uma verdadeira delícia. Garanto a vocês. Meus amiguinhos, cebola, pimentão, coentro e tomate cereja. Olha que tomatinha linda. E o peixinho tá aqui na samburinha, no limão. Agora eu vou fazer o molho. Molho bem na água. Calma, minha mulher gosta na água, com água. Pra fazer aquele... Que é o caldinho que ela gosta de tomar. E eu também, com a pimentinha. E eu vou tomar um conhaque com limão. Com certeza. Uma delícia dessa é pra ficar com água na boca. Já volto, meus queridos. Olha lá, meus queridos. Vamos pra panela. Panelinha. Tô ligando fogo errado, cara. Aí, pegou. Aqui tem um carazinho. Hoje eu vou comer um peixinho congará. Lembra do meu pai, Cassiano. Plantava esse cara atrás de casa. E aqui vai começar a fazer o molho. Daquele jeito. Vou jogar aqui um temperinho agora. Um tempero baiano. Um... E um... Um alho. Vai ficar naquela verdadeira delícia. E um pouquinho de Ana Maria Braga. Porque nós colocamos a Ana Maria pra ficar gostoso. Não calma. Até que eu já volto, meus queridos. Meus queridos. Vou lhe falar uma coisa. Que cheiro danado. Não tá, Cassiano? O cheiro. Aham. Tá parecendo, sabe o quê? É. Um caldo de... De peixe. Caldo de peixe? É. Que legal. Olha as letras do Cassiano aprender a ler. Né, Cassiano? É isso aí. Que cheiro. Gente, agora eu vou colocar o peixe aqui agora. Olha o molho como tá lindo, ó. Meu tomatinho cereja. Ô, delícia. Vamos que vamos agora. Olha, gente. Coloquei o peixinho aqui, ó. Um pouquinho de água pra não ficar aquela gororoba toda. Tampar, porque o peixe vai murchar. Ela vai murchar, a água vai cobrir ele. Vocês vão ver. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Aquela verdadeira delícia. Que cheiro, hein, Cassiano? Meus queridos. Olha o molhinho cozidinho. Muito bom com molhinho, hein? Molhinho com pimenta. Vai ficar bacana. O teimosinho aqui tem que sair, ó. Porque o meu filho gosta de cusculho. Olha o amarelinho como tá lindo. Você gosta de cusculho, filho? Verdadeira delícia. Olha, gente. Olha o peixinho como está, gente. Olha. Meu Deus do céu. Gente, quando eu faço assim, eu lembro sempre do meu pai. Meu pai Cassiano. Eu vou ter no nome do meu filho de Cassiano. Vocês viram eu chamando, né? Né, Cassiano? É. Tu levou o nome de Cochemba, foi? Uhum. É isso aí. Tu gostou? Olha lá. Vixe, maluco. Olha, gente. Aqui há cinco minutinhos eu tô mostrando a vocês. Aquela verdadeira delícia. Olha o cheiro, viu? Tá bom. Meus queridos. Finalizei aqui, desliguei. Eu liguei a boca errada. Finalizei em colocar um correntinho pra finalizar, pra dar aquele cheirinho gostoso. Tá bom assim, porque não é pra no final. Tá bonito. Vou servir agora um pouquinho. Tá cheiroso, hein? Ô, negócio cheiroso da molesta. Agora eu vou me servir. Vou me servir aqui pra vocês verem que delícia. Eu quero a cabeça. Eu não quero nem saber. Eu quero a cabeça, ó. Olha, gente. Que espetáculo. Cetaceira delícia. Olha, gente. Que delícia, hein? Ai, gente. Eu queria que vocês estivessem pertinho com o meu aqui, assim. Só assim, ó. Caldinho. Olha o tomatinho cereja, mãe. Que lindo. Tá linda. O escuridinho tá terminando? Não tá com o escuridão. 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 Agora vem cá, gente. E aí, gente. Vamos sentar ali. E aí, meus queridos. Vou finalizar aqui pra vocês, meus queridos. Olha que cheiro. Que cheiro. Um conhaquinho com limão. Hoje em São Paulo tá frio. Vou pôr uma pimentinha aqui, ó. Pimenta muito boa do meu amigudão. Gostinho do churrasco. Se cuida, Gostinho. Fica em casa, viu? Você é de risco. Pimentinha é boa, gente. Eu gosto dela porque ela age. Se eu pagar a sua roxa, eu não quero, não. Não quero que age. Olha, gente. Que espetáculo. Que cheiro, viu? Ó. Vamos cozinhar bem cozidinho, ó. Não? Deixa eu ver. Vale a gente tudo, ó, gente. Uma roxinha aqui. Gente, eu quero agradecer a cada um. Pessoal que tá dando elogio aí pra mim. Muito obrigado. Que Deus ilumine cada... Cada um de vocês. Faço isso aqui por diversão, porque eu gosto. E que Deus ilumine a cada um aí. Vão se encontrar depois dessa quarentena e vão se abraçar e se beijar. E quero vocês aqui em minha casa pra experimentar minhas... Minhas loucuras que eu faço, assim, minhas. Essas comidas malucas. Preziguaria. Tá dentro, gente? Fica com Deus. Se gostou, dá aquele like. Abraço. Até o próximo. Se Deus quiser. Tchau. Sabe por que que ele sabe fazer essa comida? Porque ele foi amigo dele e ele aprendeu com o amigo dele. Aprendi mesmo com o amigo, meu amigo. É isso aí, Cassiano. Fica com Deus, gente. Tchau. Tchau. Tchau.